Presidente, na verdade, deputado Fernando Ferro, foi aprovado o requerimento e foi uma comissão, desta comissão no Rio de Janeiro, fazer uma visita diretamente à LAIT. E lá ouvir algumas explicações de providências que seriam tomadas. E o que a gente percebe é que esses fatos vêm sendo recorrentes e estão continuando. Então eu passo a palavra ao doutor Aloysio, que esteve lá nessa comissão, para poder dar essas explicações e os compromissos que foram assumidos pela LAIT. Senhor Presidente, a situação que acontece no Rio de Janeiro é clara para todos nós. Depois da visita, depois da audiência pública, a LAIT se comprometeu em melhorar o monitoramento das câmaras, que na verdade são os boeiros explosivos, e fazer com que esse sistema pudesse prevenir e prever quais câmaras estariam, então, sob a ameaça de explosão. Hoje acontece que a cidade do Rio de Janeiro, a LAIT, mas o Ministério Público, eles estão multando a companhia e surgiu um segundo elemento, que é a SEG. Porque as explosões parecem que também tem a participação do gás da SEG. Então hoje o que existe no Rio de Janeiro, o Ministério Público, multando a LAIT, 100 mil reais por cada boeiro explodido. Então me parece que essa é uma conduta, pelo menos razoável, o que não impede uma nova audiência pública. Mas a solução apontada pela LAIT foi manutenção de todas as câmaras, ou seja, boeiros, monitoramento de todas essas câmaras, e o Ministério Público agora passa a multar a LAIT em 100 mil reais em cada boeiro explodido. Presidente, reiterando as palavras do doutor deputado Aloysio, nós pudimos, se for aprovado a conexão desses dois pedidos, dessa audiência, a gente incluir também o diretor técnico da SEG, que é o doutor José Maria Magalef, e o Ministério Público também. O Ministério Público já está previsto aqui no requerimento do deputado Vinícius Guilherme. Então o diretor, Sérgio, porque o que o doutor Aloysio falou, e nós tivemos lá, eu também visitei, estive junto, é que no sistema está tendo gás também. Não é só o problema elétrico, é o gás também. Então, se pudesse convidar o doutor José...